Gente, começando esse vídeo aqui hoje, já tô com uma água aqui esquentando, vou tá fazendo um chá pra derrubar a gripe, gente. Pra quem tá ingripado, que tem várias amiguinhas aí que eu sigo aí no canal aí, que tão ingripado, eu resolvi fazer a receita do meu chá hoje, tá bom, gente? A água aqui, ó, já tá chiando, ó, já posso tirar ela, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o chá para acabar com uma gripe. Eu uso essa leiteira, aqui, gente, eu já coloco açúcar, e aí esse açúcar aqui eu vou queimar ele, queimar, caramelizar, ó, gente. Aí, gente, ó, ele vai derreter, né, vou derreter ele aqui, ó, gente, já tá derretendo o açúcar, deixa ele bem derretidinho, né, bem caramelizado. Quando tiver já derretido, né, eu vou tá largando aqui a água. Ó, gente, tá ficando assim. Ó, gente, tá pronto, já agora eu vou largar a água. Ó, gente, ó, fica dessa cor, ó, bem amarelinho. Aí, agora eu vou largar a casca de laranja. Guaco, eu sempre trago o guaco lá da casa do meu sogro, aí eu pego e deixo ele secar, aí depois coloco ele dentro de um vidro. Aí eu sempre tenho o guaco sequinho em casa, porque o guaco é muito bom. E a casca de laranja, né, sempre quando eu como uma laranja, eu descasco a laranja e daí guardo as casquinhas, né, deixa eu secar ela. Olha, gente, já fica assim a cor. Aí, agora, eu vou cortar um limãozinho pra colocar ali. Esse chá tá gripe, gente, é tiro e queda, como se diz. Acaba que é gripe. Eu sempre faço esse chá aqui pra nós quando a gente tá engritado. Vou espremer um limão. Ó, bem espremedinho. Se quer, pode espremer mais que um, né? Deixa eu colocar mais um. Porque esse chá aqui, eu vou tomar ele. Morno, quentinho, frio, eu vou tomar ele igual. Eu não tô engritada, mas eu resolvi fazer esse cházinho pra vocês verem como é que eu faço o chá. Ó, gente, agora vai começar a ferver aqui. Olha que cor linda que fica esse chá. Fica uma cor muito linda. Aí, agora, eu vou largar ali, gente. Esse que eu vou largar agora é o mais especial, digamos assim. Que é, adivinha o que que é? Mel. Ó, gente, o mel tá nesse litro aqui, ó. Tá desse jeito o litro, porque daí, tipo, eu espremo aqui, né, quando eu uso. Aí, tá aqui. Eu tenho um pouco de mel num pote ali também. Vou colocar mel, ó. Mel dá pra colocar meio bastantinho. Assim já tá bom. Aí, vou mexer aqui. E fica um cheirinho muito bom, gente, esse chá. Muito bom o cheirinho dele. Vou deixar ferver mais um pouquinho, né, deixar subir agora. Ó. Logo vai tá pronto o chazinho. Aí, depois da sementinha, vocês tiram, né, com, daí. Se ficar alguma sementinha do limão. Gente, olha a cor que fica esse chá aqui lindo. E é muito bom. Vou deixar ferver aqui. Então, gente, ó, subiu a fervura. Aí, agora, depois que... E dá uma esfriadinha, já dá pra tomar. Fica muito bom. Aí, a cor, gente, dele fica bem assim, ó. Bem amarelinha. Vou servir aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica desse chá. Ó, vaporzinho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver engripado, melhoras. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.